Eu quero continuar falando de animais, hein? Gato, cachorro, até galo. Galo, é isso mesmo? É, por que não? Ter um pet em casa faz um bem danado pra gente. Eu tenho meu, ó, não grudo dele por nada. Mas olha só, foi o que aconteceu com o Peterson, que é o personagem da reportagem que a gente vai mostrar agora. O rapaz é catador de recicláveis e salvou a vida de um pintinho quando estava voltando pra casa. Depois de um dia daqueles, cansativo. Foi amor à primeira vista, gente. Tanto que o Peterson resolveu dar o nome do time do coração pro novo integrante da família. Então agora eu gostei, hein? Vai, Corinthians! Solta a reportagem. Eu vou aparecer aqui. Eu fujo aqui. Ah, meu filho. Essa parceria começou já há algum tempo. O galo era ainda um pintinho. Eu tava vindo da rua, tipo assim, tava meio triste. Meio andando. E daí, eu andando na rua, eu vejo um cachorro andando com um pintinho na boca e o piu, piu. E eu falei assim, para, cachorro! Ele sortou o pintinho, o Corinthians. E daí, eu coloquei na caixinha e foi aí. Ninguém acreditou que eu ia ficar com ele. Que eu ia criar ele desse tamanho assim. O galo foi batizado com o nome do time do coração do Peterson. Agora, o Corinthians tá assim, grande. E virou mesmo um filho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ele é 10. Ele assiste na novela comigo. Coisa de louco, homem. Eu tenho hora que eu tô deitado. Aí, ele pula no sofá e fica bem sentadinho do meu lado. Esses dois foram descobertos durante um atendimento da Delegacia de Meio Ambiente na região. E o caso era de maus tratos a uma cachorrinha que, prenha, foi amarrada nesse saco e jogada no rio. Nossa, ele amarrou a pedra dentro do saco. Gente, quanta maldade. Na casa da frente, mal sabia a polícia que existia alguém que faz exatamente o oposto. Peterson cuida, e muito, dos seus animais. Então, quando a gente retornou, eu visualizei o rapaz segurando o galo. Aí, eu fiquei curioso. Eu falei, tá, você tá segurando esse galo, né? Aí, ele começou a contar a história, né? Dizendo que ele é catador de papel, que ele sai com o galo. Aí, eu achei interessante. É um pet, né? É um pet, né? Então, a gente pensa em pet, o cão e o gato, né? Então, esse daí é o galo dele. E eu sou palmeirense, e eu comecei a tirar sarro dele. Pô, mas tinha que ser corintiano e tal, né? Então, você vê que é um cara, apesar de todas as dificuldades, é uma pessoa extremamente pra frente, extremamente feliz, né? O Peterson chegou, inclusive, a adaptar essa gaiola pra levar o companheiro a trabalhar com ele. E pensa num cuidador dedicado. Mas o pessoal não quer roubar ele pra fazer alguma coisa com ele? Se roubar o Corinthians, isso, Maria, tem um milhão de... Eu acho que tem um milhão de qualquer recompensa. E os cuidados ao Corinthians vêm de todos os lados. Do Peterson, mas também da criançada da rua. Vocês cuidam dele? Ele tem um pequenininho. Mas vocês cuidam do Corinthians? Ajuda um pouco o negão, né, negão? Obrigado, obrigado. Ajuda bastante, nós. Porque ele tem medo que os cachorros pegam. Mas espanta de perto dele. Espanta, porra. Aí é bonito. O Peterson, o Corinthians, duas figuras muito conhecidas aqui no Jardim Independência, em São José dos Pinhais. Eles são muito queridos também. Tanto que há cerca de dois, três meses, a casa foi reformada com a ajuda da comunidade. A casa do Peterson. Por muito tempo, ele morou numa casa de madeira. Era difícil pra ele. Mas agora, a coisa tá assim, ó. No concreto, no material. E ele faz questão de manter essa casa, gente, extremamente bonita, arrumada e caprichosa. Então, você vê desde detalhes, assim, como os vasos, vaso de planta, que ele é muito apaixonado. Eu aprendi a falar com as plantas com a minha mãe. Eu amo planta. E, tipo assim, ela deu o ar que eu estava esperando aqui, é o que ela tá soltando ali, oxigênio. Eu quero ser botânico, profissional, eu quero ser um passeagista. Mas é claro que, apesar da alegria, né, as dificuldades estão no dia a dia do Peterson. Só por curiosidade, a gente abriu a geladeira dele e aí você percebe que falta muita coisa. Não tem absolutamente nada. Mas isso não impede que ele cuide, como se fosse um filho de um animalzinho, do Corinthians. Você dá algum calmante pra ele ter ser tão sossegado, assim? Ou ele é sempre calmo, assim? Não, comigo não tá assim, filho. Ele é de boa. Coloca uma pizza aí na sua braça aí, que você vai ver. Ele come pizza? Meu Deus, eu comecei a tratar de pizza, não queria comer ação mais. É, a história do Peterson com o Corinthians não deve acabar tão cedo. Pelo contrário, se tudo der certo, logo, logo, o galo pode ter uma companheira. Eu comprei o amor, o esposo dele. Mas ele tem que esperar um pouquinho mais. Por quê? Por causa que ele é uma raça pura, né? E eu tenho uma raça pura dele mesmo. E eu quero dele desse jeito. Você tem que esperar ele? Você tem que esperar e ele ternei?